Muito boa tarde, seja bem-vindo à TV Estadão pela segunda semana consecutiva. Começamos a série Entrevistas Estadão, faz parte do projeto de cobertura do Estadão para as eleições de 2014. Nesta semana vamos ouvir alguns dos candidatos ao Senado pelo Estado de São Paulo. Nossa série começa hoje com o senador e candidato à reeleição Eduardo Suplicy. Ele é senador pelo PT, pai de três filhos, seis netos, não é isso, senador? O senador, torcedor apaixonado do Santos como já é notoriamente conhecido, está no terceiro mandato como senador de São Paulo desde 1990. O senador foi o primeiro senador eleito pelo PT, não é isso, senador? E agora tenta a reeleição para um quarto mandato. Senador, muito bem-vindo aqui à TV Estadão. Eu e Valmar Rup, seu filho, repórter da editoria de política do Estadão, vamos conduzir essa entrevista pelos próximos 30 minutos. E você pode mandar as suas perguntas usando a hashtag Entrevistas Estadão pelo Twitter e pelas demais redes sociais. Senador, mais uma vez, boa tarde, seja muito bem-vindo. Vou começar já com uma pergunta, nosso tempo aqui um pouco mais curto hoje. Semana passada o Estadão noticiou em primeira mão, o senhor está colocando em discussão dentro do PT, dentro da bancada no Senado, a questão da punição para menores infratores. O senhor chegou a preparar uma minuta de projeto, que estava em discussão com o jurista Dalmo Dallari, prevendo um tempo maior de internação para menores infratores. como que está esse projeto, quando que o senhor vai apresentá-lo em definitivo como projeto de lei no Senado, e qual a sua posição para esclarecer os nossos espectadores. Quinta-feira foi abordado também esse tema, queria ouvi-lo sobre esse assunto. Primeiro quero cumprimentá-lo, Yuri Pita e Yuri Valmar Rupsel, e ao Estado de São Paulo, por promover estas entrevistas e debates com os candidatos ao Senado. A democracia é o sistema onde os representados escolhem os seus representantes e, sobretudo, que estejam sempre influenciando as decisões dos seus representantes. E o Estado de São Paulo proporcionar essa possibilidade aos candidatos de mostrarem as suas ideias é formidável. contribui para o aperfeiçoamento da nossa democracia, que precisa ainda avançar mais. Com respeito à idade relativa à maioridade penal, eu primeiro aqui asseguro que sou contrário à diminuição da idade da maioridade penal, que acredito que é, inclusive, uma cláusula pétrea. Mas acredito que é preciso debater este assunto, aprofundá-lo. E, sobretudo, eu acredito muito como é que os jovens, ainda que tenham cometido crimes, ou às vezes até violentos, eu acredito sempre na recuperação do ser humano. Eu, felizmente, tive uma formação por parte de meus pais, que contribuíram sempre, me mostraram como era importante eu seguir sempre a linha da ética, do respeito a todas as pessoas, não importasse a sua origem ou o que fosse. Ensinaram para mim o quanto era importante a união e a fraternidade entre todos nós da família, mas também que estes valores precisavam ser colocados para além dos muros da minha casa. Eu acho que muito do que eu sou e prego hoje e pretendo continuar a pregar no Senado Federal é a continuação destes valores e objetivos, sobretudo, da realização de justiça. Então, no que diz respeito à criminalidade do menor, eu acho que o mais importante, sobretudo, é proporcionar, desde a primeira idade, desde o jardim da infância, da creche, depois no ensino de primeiro grau, de segundo grau, sobretudo, ter a melhor formação possível, assegurada a todos igualmente, e acredito muito na expansão do ensino em tempo integral, que está, inclusive, dentro dos objetivos do próprio secretário de Educação, Johannes Cornelius, que eu até outro dia o visitei, conversei muito também com o nosso ministro da Educação, e avalio que, da maior importância, nós expandirmos o quanto antes todas as oportunidades de ensino em tempo integral, mas acredito também que é necessário, na Fundação Casa e em instituições de natureza semelhante em todo o Brasil, acreditar muito mais nas medidas socioeducativas que possam proporcionar a recuperação dos que eventualmente tiverem cometido crimes. E acho que, se for para estender a pena, isso deve ser acompanhado das chamadas penas alternativas. Nesse caminho que eu acredito. Eu acho que, se uma pessoa cometeu uma falta grave perante a sociedade, mais e mais, nos diversos países do mundo, se recomenda que essas pessoas possam como que compensar pela falta cometida com ações, tipo, se a pessoa tiver uma habilidade para ensinar, ele vai alfabetizar pessoas, vai ensinar história, geografia inglesa, ou o que seja. Se ela souber como participar de construções, tiver uma habilidade, seja de pedreiro, do que seja, que ele vá, então, construir escolas, construir hospitais. Se ele souber ações de enfermeiro, de enfermagem, que ele vá trabalhar por um tempo no pronto-socorro de um hospital, e assim por diante. Mas isso prevendo que esse jovem já tenha algum tipo de conhecimento. Mas, inclusive... Estamos falando, por exemplo, de um jovem de... Mas o que é que você pode prever ali numa fundação casa? É que ele possa aprender. A Fundação Casa precisa ter ações socioeducativas para ensinar atividades tais como essas, e precisa. Ainda essa semana saiu uma reportagem na Carta Capital dizendo de como ali ainda está muito inadequada a recuperação dos jovens. Então, para ver se eu entendi. Acabo de receber, ainda não li, um livro de um pesquisador, mas que trabalha na Fundação Jovem há nove anos e que ressalta todos os problemas e limitações que ainda lá existem. Então, tudo isso deve ser objeto, mas eu acho que este assunto vai ser objeto de apreciação e votação agora após as eleições. Então, para resumir, quer dizer, o senhor até defende que se discuta um tempo maior de internação, hoje que é limitado a três anos para os menores, desde que acompanhado com esses serviços comunitários. Mas pode a pessoa até sair do ambiente penal, do ambiente mesmo da Fundação Casa, desde que esteja realizando uma atividade de compensação para a sociedade em relação à falta que ele cometeu. Bom, senador, o senhor... Ainda falta um instrumento da maior importância para que não haja tantos jovens em situação inadequada, que é justamente a condição de renda da pessoa. A pessoa desde criança, na primeira, e daí por que considero fundamental que se institua o quanto antes, aquilo que já é lei, foi aprovada por todo o Congresso Nacional, só falta ser aplicada, que é a renda básica de cidadania. O direito de toda e qualquer pessoa em nosso país, não importa origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de participarmos pelo menos um pouco da riqueza de nossa nação através de uma renda que, na medida do possível, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. Faz dez anos e meio que essa lei foi aprovada e eu tenho sugerido à presidenta Dilma Rousseff que ela crie um grupo de trabalho para estudar as etapas da instituição da renda básica de cidadania, que eu considero fundamental. Ainda no Congresso da Rede Mundial da Renda Básica, da qual eu participei em Montreal, no Canadá, no final de junho, há mais de 200 participantes, filósofos, economistas, cientistas sociais, aprovaram uma carta que todos, por consenso, aprovaram à presidenta Dilma, se colocando à disposição de ajudá-la e ao seu governo para estudar essas etapas e disseram que a instituição de uma renda básica de cidadania, uma vez colocada em prática no Brasil, significara algo tão importante quanto foi a abolição da escravidão e a instituição do sufragio universal. Senador, vamos mudar um pouquinho de assunto. O senhor é autor de um projeto que propõe que os candidatos declarem a prestação de conta online. Sim, considero da maior importância. Já o pratiquei em 2006. O senhor pretende fazer isso agora? Já estou fazendo. Já estou fazendo, ou seja, eu, o Partido dos Trabalhadores, o Diretor Estadual, considerou que seria importante prever uma despesa para a minha campanha da hora de 15 milhões de reais. Eu pretendo gastar muito menos. E, inclusive, vou arrecadar menos que isso. Mas, se eu conseguir arrecadar com um esforço muito grande, nas próximas semanas, inclusive, tenho a intenção de promover, dentro de três, quatro semanas, digamos, um jantar, onde os simpatizantes poderão... Em 2006 aconteceu. Poderiam adquirir o jantar por R$ 100 ou R$ 500. Dessa vez vai ser um pouco mais, porque a inflação foi grande, se considerar dos oito anos. Então, vamos supor que seja R$ 100, R$ 200 ou R$ 500 ou R$ 1.000. E cada um virá. E o nome de todos estarão depois, como aconteceu em 2006, na lista dos contribuintes. E, ademais, se qualquer organização que, porventura, resolva colocar recursos para a minha campanha, porque acham que eu tenha procedido bem, tenha merecido a confiança, poderão me contatar e eu agradeço. esse assunto de campanha. Tanto a campanha... Mas eu... Só para completar. Sim, eu apresentei projeto de lei e depois, inclusive, um outro com o senador Pedro Taxis, para que... O meu é que, em tempo real, se registre tudo. O outro era 15 de agosto, 15 de setembro, e 4 de setembro, que é a véspera da eleição, todos os partidos e candidatos teríamos que registrar ali todas as contribuições, de tal maneira que, ainda hoje, no debate no Grêmio Politécnico, uma hora e meia de conversa, foi muito interessante, inclusive este... Ah, mas e o Caixa 2, se alguém... Bem, se você souber, até o dia 4 de outubro, todos os eleitores soubermos quanto cada um arrecadou, poderá observar, pelo tipo de campanha das despesas sendo realizadas, será que isto está consistente com o que foi declarado? Daí a relevância, também, desta proposta. Só que, até agora, o Congresso não aprovou. Assim como não aprovou, eu dei parecer favorável a proposta do senador Jorge Viana para excluir, ele proibir contribuições de pessoas jurídicas. E dei o parecer favorável e ainda com um acréscimo, tendo em conta a campanha por eleições limpas e de combate à corrupção, a outra proposta, que era a de se limitar, e eu propus uma limitação de 1.700 reais por pleito. Teremos cinco pleitos agora, presidente, governador, senador, deputado federal, estadual. Então, cada pessoa poderia doar até 1.700 reais por pleito. Cinco vezes 1.700, o máximo que uma pessoa física poderia gastar nessa campanha. Infelizmente, também não foi aprovado no Senado Federal. Daí porque eu acho que é importante a campanha que o PT e diversos movimentos estão realizando na Semana da Pátria para obtermos o número de assinaturas necessário para a realização de uma Assembleia Nacional Constituinte para a reforma eleitoral. Deixa eu fazer a primeira pergunta do Twitter aqui. Quem manda é o usuário Lopes Leonardo. Ele pergunta a opinião do senhor a respeito da descriminalização do aborto. Uma questão relativamente muito pessoal. Acho que é uma decisão, sobretudo, de responsabilidade da mãe, levando em conta todos os valores que acho que todos nós respeitamos, da Igreja Católica, de todas as demais denominações, das Assembleias de Deus. Eu acho que devemos, sobretudo, primeiro, evitar que haja a gravidez indesejada. E para isso, acho que é importante estar possibilitando a todas as pessoas, as possíveis mães, as jovens adolescentes, para que, sobretudo, não haja a gravidez precoce. Agora, o Congresso tem conseguido fazer essa discussão? O senhor citou, por exemplo, algumas religiões, algumas ordens religiosas. O quanto a questão religiosa influi a esse debate? O quanto os congressistas se sentem à vontade para... E aí não estou entrando em nenhuma defesa de mérito, nem a favor, nem contra. Mas esse debate, o senhor acha que esse debate está ocorrendo da forma adequada ou não no país? Eu acho que é inevitável, porque todas as entidades religiosas consideram esse tema de extraordinária importância. Para as suas crenças. E, então, desde a época da campanha, mas depois, durante todo o tempo, estão sempre colocando a importância de não se permitir, ao mesmo tempo que também há muitas organizações de mães que dizem que é preciso se considerar que hoje no Brasil são praticados um grande número de abortos em condições extremamente precárias e colocando em risco a saúde da mãe e da mulher. Então, há que se pensar na melhor forma e com muito respeito a todas as pessoas e os valores e há circunstâncias, às vezes, na vida de uma pessoa que, às vezes, até por contingência de quando, por exemplo, o nascituro está praticamente condenado por uma doença e poderá até vir a falecer e há circunstâncias desse tipo. É uma das hipóteses já previstas em lei. Estas já é previstas em lei. Isso já... Quer dizer, para o senhor a lei está satisfatória do jeito que está? Eu acho que poderá ser objeto de eventual modificação com um grande debate. Esse é um tema extremamente delicado e eu acho que é necessário estarmos sempre debatendo, porque se trata de um problema ainda não suficientemente resolvido, mas neste debate é preciso ter a voz das mães, das mulheres que muitas vezes chegam às situações de serem instadas à necessidade de fazer um aborto, mas também a voz de todas as religiões, das igrejas católicas, das religiões afrodescendentes e das igrejas evangélicas. É preciso que, sobretudo, num tema como esse, estejamos praticamente praticando a democracia e o respeito aos seres humanos. Bom ano. Senador, o senhor está investido no cargo há 24 anos. 24 anos. Como se apresentar a um eleitor que, em sua maioria, deseja mudança? Como é que o senhor se apresenta para esse eleitor que está pensando nesta forma? Eu vou registrar aqui a participação do usuário Pedro H. Fonseca que pergunta exatamente isso sobre o fato de o senhor estar 24 anos no cargo e como promover renovação depois de três mandatos consecutivos. Tem uma coisa que eu tenho muito ouvido falar que, felizmente, as pessoas me consideram como uma pessoa que tem dado exemplos, exemplos de correção, de defesa da transparência, da ética, busca da verdade, que sempre que ocorreram problemas graves no Congresso Nacional ou na vida política do país, eu procurei estar, eu fui autor, por exemplo, do requerimento que conduziu, que criou a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Paulo César Farias, que resultou na campanha por ética na política no afastamento no final de 92 de Pedro Collor de Mello. Fui autor da CPI que resultou na Comissão Mixta Parlamentar do Orçamento, que resultou na cassação de números parlamentares e tantas outras situações que eu poderia dizer. Às vezes, o próprio PT ia falar, puxa, mas o Eduardo é muito independente porque quer que as coisas sejam desvendadas, quer que tudo seja transparente, aberto e tudo. E, então, eu procuro dar exemplos. Se quiserem me retirar do Senado para que venha outra pessoa com outros procedimentos, o que eu sei é que eu estou no Senado há 24 anos por estar defendendo estes propósitos de correção na vida pública, de defesa da ética, da transparência e, sobretudo, também por apresentar propostas que venham a contribuir para que o Brasil se torne uma nação justa, civilizada, onde possamos garantir a toda e qualquer pessoa liberdade e dignidade real. eu estou muito de acordo com os objetivos do economista indiano Prêmio Nobel, professor da Universidade de Harvard, Amartya Sen, que diz que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos. Se me permite, eu conto a história do livro dele, que ele era menino aos oito anos, dez anos de idade, estava brincando no jardim de sua casa, lá onde hoje é Bangladesh, mas era índia quando ele era menino, e seu pai era um bom professor e vivia numa boa casa, eis que entrou um trabalhador gritando por socorro, havia sido esfaqueado nas costas. Então, ele chamou por seu pai e foram ambos. Ele acompanhou seu pai levando-o para o hospital. No caminho, esse cadermia disse, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso por causa das tensões éticas que aconteciam e brigas, mas eu não tive outra alternativa senão de aqui encontrar um lugar onde eu pudesse ter um emprego que desse sobrevivência à minha família. Mas quando ele chegou no hospital, teve forte hemorragia e veio a falecer. Aí a Marte acende-se, tipicamente, esse trabalhador cadermia, estava sem liberdade real. é como o caso do rapaz lá do Homem na Estrada, dos Racionais MCs, do Mano Brown, que, instado pelas condições tão difíceis de sobrevivência, se torna um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes ou da moça jovem que, às vezes, por falta de alternativas, resolve vender o seu corpo. Por quê? O dia que houver uma renda básica de cidadania para esta pessoa e todos os seus, essas pessoas vão poder dizer não, agora eu não vou aceitar essa única alternativa que vai ferir a minha dignidade, vai colocar a minha saúde e vida em risco agora, graças à renda básica de cidadania. Eu posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aí no Pronatec, que agora existe, e em tantas instituições aqui em São Paulo e no Brasil, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, portanto, inclusive para aquele menor que poderia deixar de ser infrator se houvesse já algo desta natureza no Brasil. Eis porque, eu insisto com a presidenta Dilma, vamos criar um grupo de trabalho para verificar como instituir a renda básica de cidadania aprovada por todos os partidos e sabe que em 25 de outubro eu entreguei à presidenta Dilma uma carta assinada pelos 81 senadores propondo que ela faça isso de todos os partidos, inclusive a Aécio Neves e Randolfo Rodrigues, que na época era candidato a presidente de todos. Estou aguardando a resposta da presidenta. Então, vamos ver. Eu vou continuar a batalhar por essas ideias. Maravilha. Senador, queria voltar à campanha em si. O candidato... Estou em campanha, por isso que eu falo com tanta energia sobre essas coisas. O candidato do PT para o governo de São Paulo tem tido alguma dificuldade de arrecadação. Ele arrecadou 188 mil. Como é que está a relação do senhor com a campanha petista em São Paulo no que se refere à arrecadação? É a mais harmônica possível com o Alexandre Padilha, com o presidente Emílio de Souza, ex-prefeito de Osasco, tem sido ótima. Agora, no que diz respeito à arrecadação de recursos, o Emílio disse, olha, Eduardo, nós acreditamos que como você é tão bem respeitado, se dá bem com todos, você tem um potencial de capacidade para obter recursos até melhor do que o nosso. Então, nós vamos deixar você por sua conta. E ficou totalmente por sua conta. Até o repórter Ricardo Galhardo acabou de publicar uma nota num blog, mostra que do total que foi arrecadado pela sua campanha, 140 mil veio do bolso do senhor. É verdade. 180 mil, 140 mil financiamento próprio, autofinanciamento. Mas já está um pouquinho melhor agora. Entrou um pouco mais desde a declaração social. Mas eu tive, depois de 46 anos de professor na GV, por muitos anos, tempo integral, nos anos que eu sou parlamentar, em tempo parcial, mas eu acumulei um fundo de garantia por tempo de serviço e tal, em que pese até irmãos e irmãs não vão colocar nem o que minha mãe deixou agora em dezembro na campanha, mas pelo menos 140 mil dessa poupança, que é fruto mais legítimo do que eu tinha de poupança, eu resolvi colocar, mas também estou colaborando empenhado em fazer visitas e a cada dia tenho que combinar as ações de campanha com ações de visitas e com a organização desse jantar de fundos que eu vou realizar. Deixa eu fazer uma, a gente está quase chegando no tempo final, senador, para abordar mais um projeto que o senhor apresentou, eu estava vendo aqui um de 2007 e que, eu acabei não pegando aqui o trâmite, queria que o senhor falasse em que PEC está, que é prevendo 30 dias de férias para membros do judiciário, magistrados e também membros do Ministério Público e apenas um adiantamento de férias, isso é uma das, o judiciário atualmente, para explicar para os nossos espectadores, tem dois períodos de recesso no começo e no meio do ano que dá 60 dias de férias no total. O senhor está propondo esse projeto, mas ele não foi aprovado ainda, o que está dificultando no Congresso? Porque os membros do judiciário não são tão a favor de diminuir as suas férias que, mas eu considero que, como para todos os trabalhadores em geral no país, o período de férias é 30 dias, do ponto de vista da equidade, da realização de justiça que é tão importante para o poder judiciário, que eles poderiam também ter 30 dias de férias e mais esse período que é semelhante ao que nós temos no Parlamento do recesso natalino. Além disso, 30 dias de férias seria normal. Outra questão, né, senador, que o Congresso acaba tendo períodos como agora de recesso branco em período de campanha. É verdade. Mas tem uma outra coisa ainda que os magistrados e juízes, de um lado, eles estimularam-me e eu apresentei um projeto pelo qual eles estão inteiramente de acordo, pelo menos a grande maioria dos magistrados e juízes que vieram a mim e convidaram-me para falar na Anamatra e outras entidades, é para que haja eleição direta dos presidentes e vice-presidentes dos tribunais de justiça federais e estaduais. Então, nisso estamos de pleno acordo. Mas não estamos de pleno acordo porque eu fui um dos únicos que votei, um dos que votei para que não se instituísse o quinquênio como um prêmio de remuneração para os magistrados, porque, a não ser que isso fosse estendido a todas as categorias no serviço público. E a equipe econômica ia ficar de cabelo em pé com o senhor. Exatamente, porque, então, porque se aprovar o quinquênio só para magistrados e juízes e membros do Ministério Público, e aí eu dei o parecer contrário. Nesse caso, o ministro Ricardo Lewandowski até telefonou para mim dizendo, olha, gostaria que você ouvisse todas as entidades como a Anamatra, a Pamagens e tal, eu falei, eu vou ouvi-los, mas eu quero dizer, eu até mostrei o meu parecer para um dos maiores juristas brasileiros, o professor Dalmo de Abreu Dallari, e ele disse que estava muito bem fundamentada e ele é amicíssimo do Ricardo Lewandowski, que vai ser o presidente do Supremo Tribunal. Então, eu falei, neste caso, eu não estou de acordo. Então, às vezes, democraticamente e com todo respeito, eu não estou de acordo com os juízes em que pese um dia e eles poderem ficar bravos comigo. Uma última pergunta, o Valmar, que é o nosso tempo que está praticamente esgotado. Posso só falar para vocês perguntarem? Não, o Valmar vai conseguir perguntar. Não, mas só um assunto. Eu quero dizer, eu sou muito a favor das formas cooperativas de produção e apresentei projeto que está tramitando para ser aprovado neste semestre ainda em comparação com outros projetos, com outras visões, que define as normas das sociedades cooperativas de produção. Por isso, até vou deixar aqui com vocês do Estadão a história da cooperativa dos vendedores ambulantes do Parque Ibrafé. Senador, houve uma postagem do senhor no Facebook que saiu como patrocinada. Sim, é muito simples. Uma entusiasta da minha campanha colocou outro dia R$ 200,00, sem saber que era proibido, para impulsionar justamente aquele episódio em que eu carreguei nas costas o Alexandre Padilha estava dando um tal resultado tão positivo que ela falou ah, eu vou impulsionar para aumentar ainda mais a repercussão. Só uma coisa que não ficou clara nesse episódio. Quando colocou isso, ela faz parte da campanha, porque para ter acesso ao perfil do senhor precisa ser uma... A pessoa tem que se autorizar. É uma entusiasta que resolveu colocar por esponte próprio R$ 200,00 sem ter me consultado e não sabia disso, e imediatamente foi assustado e inclusive a própria justiça eleitoral acho que compreendeu o ato involuntário de sem gravidade e foi assustado. Não tem mais nenhum caso como esse. Pois é, o senhor inclusive apagou o posto, mas o que não ficou, pelo menos naquele momento não ficou claro, que é se essa pessoa trabalha ou não trabalha na campanha. O senhor falou entusiasta. O que é uma entusiasta na campanha? Eu tenho dezenas de pessoas como ontem eu lhes mostrei agora do grupo Democracia Vermelha tem mais de... tinha uns 35 rapazes que falaram nós viemos para ajudar-lhe e aqui no Estadão sem nenhuma remuneração está um dos companheiros do Comando Vermelho tweetando agora tudo que está se passando na TV Estadão por inteira voluntariedade dele. Então, um exemplo como esse. Essa pessoa está realizando isso. Se porventura de repente ele faz algo contrário à lei eu tenho que adverti-lo. Você queria perguntar se o senhor advertiu essa pessoa? Adverti essa pessoa e assustou completamente. Ela ficou muito preocupada. Imagina, eu queria ajudar a não prejudicar. Bom, infelizmente nosso tempo acabou e eu agradeço bastante o senador Eduardo Suplicy candidato à reeleição para mais um mandato de senador por São Paulo. Agradeço o jornalista Valmar Rupo seu filho que me acompanhou nessa entrevista. Senador, muito obrigado e boa sorte na campanha. Muito obrigado à TV Estadão e ao Estado de São Paulo por algo tão benéfico à qualidade democrática das eleições de 5 de outubro deste ano. Muito obrigado a você também que nos acompanhou. Amanhã a gente volta a falar com candidatos a governador de São Paulo com o nosso convidado aqui no estúdio da TV Estadão vai ser Laércio Benco do PHS. Ele foi o autor na Câmara Municipal como vereador da CPI para investigar a Sabesp na Câmara Municipal de São Paulo e esse vai ser um dos assuntos da nossa entrevista. Ao longo desta semana também entrevistaremos o candidato ao Senado Gilberto Kassab do PSD e estamos esperando uma confirmação de José Serra candidato ao Senado pelo PSDB. Muito obrigado a todos e até amanhã. Até amanhã.